Já de volta aqui com o nosso TV Mar News e hoje quinta-feira é dia do nosso quadro Momento Seguro e a gente vai falar sobre o seguro de vida mulher. É agora no teu quadro Momento Seguro. Já recebendo o Jair Dalmeida, corretor de seguros já aqui com a gente para falar sobre esse tipo de seguro que cresce, cada vez é mais crescente e mais importante também para a mulher. Porque olha só, o câncer de mama é o segundo tipo que mais acomete mulheres no Brasil, representando em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino. E aí, isso inclusive de acordo com uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer. E aí cresce também o número, a preocupação aumenta, cresce também o número de pessoas que procuram pelo seguro de vida mulher. Jair, bom dia para você. Bom dia, Pauline. Bom dia a todos. Sim, na realidade existe esse crescimento por conta, primeiro, que é um câncer que vem aí com a tendência de crescimento, como o próprio Instituto mostrou. E o próprio câncer de mama, ele é o segundo maior. Então, é um produto voltado para o público feminino, e é um produto que tem a cobertura do diagnóstico de câncer. Esse é o grande diferencial desse produto. Ele é um seguro de vida, como qualquer outro seguro de vida, que tem as coberturas para morte, invalidez e o próprio assistência funeral. Entretanto, ele dá a garantia do diagnóstico de câncer. A gente estava falando agora na rádio e a gente fez o comentário, não é um seguro de morte, é um seguro que você tem para a vida também. Então, esse é um produto diferenciado, voltado exclusivamente para o público feminino. Só para a gente, então, entender, o seguro de vida, ele não cobre, não faz a cobertura para o câncer. Já esse seguro, o seguro de vida mulher cobre. É, no caso da cobertura para o seguro de vida, a cobertura é morte natural ou acidental ou a invalidez. No caso desse seguro de vida mulher, eu tenho a cobertura para o diagnóstico de câncer e chego a receber 100% daquele valor contratado. E como é que funciona? Ó, ele é um seguro de vida, como um outro seguro de vida, qualquer outro seguro de vida do mercado, a diferença é que ele tem a cobertura para o diagnóstico de câncer. Então, no caso do diagnóstico, a segurada recebe aquele valor integralmente, e aí ela pode fazer, por exemplo, ela pode ir para um centro médico mais qualificado, fazer os exames, que de qualquer forma, os exames, na maioria das vezes, são caros e muitas vezes não tem a cobertura do seguro saúde ou do plano de saúde. Pode ter uma segunda opinião médica. Então, é um produto bem diferenciado que agrega valor para o público feminino. Quanto custa e qual a vigência, então, desse seguro? Ó, a gente fez uma cobertura básica, assim, para três faixas etárias de 20, 30 e 40 anos, com a cobertura de 100 mil para a cobertura de morte e 50 mil diagnóstico de câncer. Então, a gente tem aí para 20 anos, 37, para 30 anos, 47 e para 40 anos, 87 reais. Então, você vê que quanto maior a faixa etária, maior o valor do seguro. O grande diferencial é que você deve procurar o corretor de seguros e ajustar de acordo com a sua necessidade aquele produto. E devo contratar um seguro de vida ou a previdência privada? Há também essa diferença entre eles? Pergunta importantíssima, Paulana, porque muita gente se confunde com a previdência privada e o seguro de vida. São dois produtos totalmente diferentes. A previdência privada, a ideia da previdência privada é um produto de acumulação, ou seja, você vai retirar a longo prazo um valor, então, um produto que é de acumulação. Já o seguro de vida é um seguro para proteção, precaução, principalmente no sentido do diagnóstico de câncer, que é o que a gente está falando hoje. E quando e para quem é indicado o seguro de vida da mulher? O público do seguro de vida da mulher, ele começa a partir dos 16 anos até os 65 anos. Então, você vê que a faixa etária é bem extensa, então, o que vale é identificar a necessidade daquele cliente, principalmente se na família já teve alguém com algum tipo de diagnóstico de câncer e já fazer a prevenção e procurar o corretor e fazer o seguro. E existe um limite de idade para contratar esse tipo de seguro, Jair? Na maioria das companhias, a gente tem até 65 anos. Como padrão, a expectativa de vida está aumentando, a tendência é que no futuro as próprias seguradoras aumentem esse limite. Mas para o produto específico, vida da mulher, é até 65 anos. E para a mulher que já tem um seguro de vida e quer, de repente, fazer esse outro tipo de seguro, o que é que você recomenda? Fazer a troca ou manter os dois? O Rani depende muito do perfil da segurada. Então, ela pode ter os dois produtos. Ela pode ter um seguro de vida e um seguro de vida mais mulher. O que é que ela tem que identificar? É se aquele seguro de vida, o primeiro que ela fez, ela se adequa à necessidade dela. Se não se adequa, ela pode cancelar e fazer um seguro de vida mulher ou manter os dois. Então, quem vai avaliar isso, a melhor pessoa para avaliar, é o corretor de seguro delas, que vai dar a melhor opção para ela. E qual capital segurado eu devo contratar? Como a gente fala em capital segurado, geralmente eu sempre chamo a atenção do segurado, no caso da segurada, é que ela deve fazer algumas avaliações. Primeiro, qual o salário dela mensal? Então, a gente pode fazer uma conta básica, pegar o salário e multiplicar por 10. Então, a gente tem uma conta aí, ou 10, ou 60, que a gente pode fazer por 5 anos, o valor do salário, ou até por 10 anos, para ter uma base de quanto ela teria um capital legal nisso aí. Mas, logicamente, tem outras situações, como por exemplo, ela tem que pensar na situação da escola, da criança, pagamento de aluguel. Tudo isso você tem que incluir dentro da sua conta, porque caso você venha a ter essa necessidade de precisar do seguro de vida, você vai ter um capital ali para poder pagar as suas necessidades durante X tempo. E quais são as situações que não estão cobertas por esse tipo de segura? Todo o seguro de vida, no ingresso do seguro, você tem que fazer uma DPS, que é a Declaração Pessoal de Saúde. Então, é importantíssimo, quando você ingressa nesse seguro, você declarar da forma correta o que você tem e o que você não tem nessa DPS. Qualquer negativa sua ou omissão que a seguradora venha descobrir no futuro, pode gerar uma negativa, porque o contrato de seguro é um contrato de boa fé. Então, o que ocorre é procurar junto com o corretor quais são os riscos excluídos e evitar qualquer vacilo na DPS. Muito bem. Então, vamos deixar a dica para as mulheres que estão em casa nos assistindo sobre a importância de ter um seguro de vida mulher? Sim. Primeiramente, procurar o corretor de seguros, isso é essencial, para que ele possa definir a melhor seguradora com o melhor custo-benefício e os diferenciais daquele produto que vão agregar valor para você. E, logicamente, aproveitando o outubro, que é o mês de conscientização do câncer, do diagnóstico de câncer, nada melhor do que fazer um seguro próprio para isso. Eu queria só, então, encerrando a entrevista de hoje, chamar a da próxima semana, né? Semana que vem, qual o tema que você traz para a gente? Bom, para a semana a gente vai falar sobre um seguro que confunde muito, principalmente os condôminos, que é o seguro condomínio, tá? E a gente vai dimestificar o produto junto com o seguro residencial, porque muita gente pensa que porque o seguro condomínio tem, ele tenha contratado o seguro, né? O seguro, o condomínio tem seguro, ele não deve fazer o seguro residencial. Então, nesse caso, a gente vai bater um papo sobre esse tipo de produto, quais são os diferenciais. Então, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Pois é, esse aqui é o nosso quadro Momento Seguro, para você que nos assistiu, semana que vem vamos falar sobre o seguro de condomínio, não é isso? Isso mesmo. Roda a vinheta. E olha só, gente, entra ano, sai ano, o problema com a seca causa sofrimento à população sertaneja. Hoje, 38 municípios do Agreste e Sertão já estão em situação de emergência. Em ano eleitoral, inclusive, é bom a gente ficar atento, de olho, nas promessas de campanha que prometem, ano após ano, acabar com essa situação da seca. A gente vai ver agora a análise de Arnaldo Ferreira. Além do coronavírus que avança para os 102 municípios, na região do semiárido Sertão e Agreste, problemas seculares também persistem. A seca. Agora, com a chegada da primavera e do verão, 38 municípios já estão em situação de emergência. 300 mil sertanejos imploram por água potável. A Defesa Civil reconhece a situação de emergência, diz que tem 5 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Regional para fretar caminhões-pipa. E a distribuição, segundo a Coordenação Estadual de Defesa Civil, a distribuição de água através de caminhões-pipa para os povoados rurais, começa a partir do final deste mês. Os caminhões do Exército, cerca de 100 caminhões, começam a distribuir água a partir de outubro. Você que está aí nesta região e que precisa de água, tem até um canal do Sertão aí, mas que até agora serve para pouca coisa. Cuidado com essa água, tá? Cuidado com essa água. Consome, vai lá na Prefeitura, pede água da Defesa Civil ou do Exército, porque essa vem com tratamento e de fonte segura. Agora, aquela água que você não sabe a origem, cuidado. É a indústria da seca que se mantém no século XXI. Triste, né, gente? Vamos conferir agora os principais destaques para essa manhã lá na Gazeta Web. Acessa www.gazetaweb.com E a gente vai abrindo aqui também na sua telinha para a gente ver quais os principais destaques para essa manhã de hoje. Olha só. Homem é flagrado com drogas, tenta subornar PMs e acaba preso aqui em Maceió. Balança e dinheiro também foram apreendidos. Só quero ser solto, disse ele. Polícia Federal em Arapiraca, mala apreendida em operação, é avaliada em mais de meio milhão. Área extensa, homens somem após entrar em mata e não retornar em Rio Largo. Quatro disparos, homens de 50 anos e assassinados a tiros no bairro do Clima Bom. Por uma zero em duelo, atrasado na nona rodada, CRB é derrotado pela Chapecoense. Mais destaques, fica aí ligadinho na TV Mar, porque Viderlan Araújo vai trazendo então mais informações a respeito do jogo. Vindos da Ásia, a ADAL recolhe pacotes com sementes recebidos após compras online. E 24º no ranking, Alagoas é penúltimo no Nordeste em índice de inovação dos estados, infelizmente. Esses são os destaques da Gazeta Web que você pode acompanhar aqui no canto da sua telinha, a gente passando ao vivo também para você. Você vai acompanhando aí a TV Mar e também os principais destaques, as principais notícias aqui do nosso estado e do mundo inteiro, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações. Não sai daí! E aí E aí E aí E aí E aí E aí